Give me a ticket for an aeroplane Ain't got the time to take a fast train Miranda em notas, dó, ré-mim, quero o meu team Quem trabalha com o que ama, vive de férias, é de cuirinho Contando nota, meus irmãos e são meus sócios Manda teu banho, que aí não faz negócio Sou carioca, favelado e rubro, negro, estereótipo Perfeito pra ladrão e preto Então para e pensa no menorzinho revoltado Sem esperança com as meninos e do lado Tipo de coisa que me deixa revoltado É a visita constante do estado Sem melhoria, é só tiro pra caralho Favela, bairro, hoje tá igual Iraque Aqui no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar Bala lá, balala, é que no morro tem artista Mas sem sol, ver balacantar Ah, é que no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar Bala lá, balala, é que no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar Eu vivo na rua e cê tá me vendo bebendo Com os meus amigos e cê não tá me entendendo É que isso aqui é uma reunião de negócios Pois meus amigos são os meus sócios Sociedade privada Aqui não vale teu dinheiro se a humildade não exalar Tipo BK, sei que meu pensa te fere Eu vou criar vários sonhos, tu vai pensar que é uma série De visitas constantes, de um estado crítico Bando de merdas no mundo político Enquanto eu corro pra caralho, pro jogo virar Policial me vê correndo e vem pra mim parar De certa forma o estado tentando me atrasar Mas eu só ando adiantado e eu não vou parar Mais tarde tem reunião e eu tenho que chegar lá É que no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar Bala lá, balala, é que no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar É que no morro tem artista, mas sem sol, ver balacantar Bala lá, é que no morro tem artista, mas sem sol Oh, 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 ba-la-la, ba-la-la, ba-la-la